Doutor Ítalo, eu tenho uma pergunta relativamente ao fumo, ao cigarro, ao charuto e como é que um católico age, qual que é a visão, se é pecado, se não é. Excelente. Tu fuma? Sim. Você fuma? Também. Fumas o quê? Eu fumo cigarro. Cigarro? Sim. Também cigarro. Cigarro também. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Existe na bioética uma expressão chamada ânima noble. Então, nós somos uma alma nobre. Então, por exemplo, não convém você... Imagina só, você é dona do teu corpo, concorda? Mas não convém você arrancar teu braço só porque você quer. Ué, por que eu não posso arrancar meu braço já que o braço é meu? Olha, no fundo, poder, a gente pode fazer o que a gente quer, mas não seria ético. É pecado comer açúcar? É pecado ter uma vida sedentária? Entende? A lógica do pecado não se aplica necessariamente a isso. Por quê? Porque para que seja pecado, é necessário ter uma matéria grave. Ou seja, a matéria grave é o seguinte, eu claramente estou fazendo mal próximo a alguém ou a mim. Agora, tem um segundo ponto, e esse sim a gente precisa ver, Pedro, que é o vício. O vício, ou seja, o modo como você está aderido a essa substância, ou seja, o que te faz consumir tabaco, qual é a frequência de consumo do tabaco, você fica desfuncional com o uso do tabaco, você se sente culpado quando você está usando tabaco, você deixa de fazer outras coisas para consumir tabaco. O vício é sempre um desvio daquilo para o qual o homem foi criado, o homem foi criado para a virtude. O vício no uso do tabaco, por exemplo, seria uma falta de temperança. Ou seja, eu estou usando mais uma coisa do que eu preciso. E aí que está o ponto de que cada um vai ter que avaliar na sua vida qual que é a pertinência da utilização, por exemplo, de um açúcar, a pertinência da utilização de uma bebida alcoólica, inclusive, a pertinência da utilização de um tabaco na sua vida. Por exemplo, porra, vocês dois gostam de se encontrar bebendo um vinho. Eu vou cortar o vinho da vida de vocês? Porra, vocês ficam mais felizes, ficam mais juntos, vocês conversam de coisa boa, fazem planos que vão para frente. Bebem o vinho de vocês, porra, você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, vai beber, vai ficar louco, porra, doidão, pega o carro. Não, aí não, vocês estão se botando em risco a vida de vocês, a dignidade de vocês, a castidade mesmo de vocês e por aí vai. Então, tudo tem que ter peso e medida. Mas se tem um modo compulsivo de utilização do tabaco, entenda, é um vício e a gente vai precisar resolver isso. No fundo, o tabaco, ele vai ser só um termômetro de outras coisas que certamente estão muito mais desreguladas, concorda ou não? É isso mesmo, é isso mesmo.